Foi presa hoje pela manhã uma professora Camila Marques, que é docente do Instituto Federal de Goiás. E ela foi presa porque havia uma denúncia de marxismo cultural no Instituto Federal de Goiás. E a polícia adentrou o Instituto Federal, foi à sala da professora e queria investigar, queria ver com os alunos o material que esses alunos tinham na escola. E a professora, é óbvio, não deixou que a polícia adentrasse a sua sala de aula. Foi presa. A gente vem avisando que este autoritarismo incentivado pela chamada escola sem partido, que na prática é uma escola que é uma ideologia fascista de outro direito, vai acabar mal. E acaba exatamente restringindo a liberdade de cátedra das pessoas e ameaçando estudantes e professores. Então foi em Goiás, e aqui eu termino, e evidentemente isso não pode ficar sem uma resposta. A polícia deu a desculpa de que a professora fez um desacato à autoridade. O desacato dela é não permitir que os alunos fossem investigados nesse procedimento. Fica aqui a denúncia, deputado, e eu peço que na voz do Brasil isso seja levado ao país inteiro, para que não mais aconteça um fato de tamanho autoritarismo. Obrigado. 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 Obrigado.